Ué, mano, como assim você não sabia que a gente faz live aqui nesse canal no YouTube e também na roxinha a partir das 10 horas da noite? Bom, agora você sabe, né? Só colar. E aí, gente, rapaziada, vamos lá fazer a playzada gloriosa aqui. Vamos estar utilizando a fonezinha. Se quiser ver os lembramas que eu tô utilizando, são esses aí que tá na tela. E só dá ali jogar o banga da galera. Que isso? Já atacou do Flameshot, se dane-se. Você vem aqui, cara. Reseta, vai, reseta. Tadinho do Tigreal, não lê pet no. Lunox jungle? Lunox jungle, coisa boa, hein? Volta aqui, Red. Será que não passou nela, velho? Temos uma gotinha aqui ainda, ó. Tá bom, tá tudo fluindo. Pior que eu poderia ter ido naquela Lailinha, né? Ficou muito moleque, mas tá bom. Vamos pegar o meu nível 4 aqui agora. É, vou pegar o bloco aqui rapidão, cara. Vou, vou naquela Laila. Errou a ult? Essa galera ali tá muito miada. Que isso? Caramba, velho. É azar. É. Era melhor eu ter ido na Laila, cara. Vou base, vou base. Tem blue vai me quebrar muito, velho. Só tinha 4 me inspirando ali, pô. Só isso. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu não vou aguentar, não. Vou pegar o Red aqui rapidão. Mamou demais? Eu mamei muito ali, mas tá bom. É psicológico. Toda mamada no Bangas é psicológica. Depende do seu ponto de vista. E aí, Ginaldo. Beleza. Rapaziada, agora essa Lailinha vai tomar, cara. Cadê a Laila aqui? A Laila tá aqui. Perica, moleque. Se eu não voltar, não, porque eu sei que eu vou morrer. É nada. Angela! Bom, deu pra pegar também? Beleza, 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 beleza. Angela, não. Nossa, a saúde dela voltou na hora, cara. Polo, danadinho. Quer subir facilmente. Fiquei mais fácil. Eu caí sua conta, pô. Não, jeito que tá minha gameplay ultimamente. Postura. Postura. Não, não é pra mim. Postura. O cara tá sem medo. Meu Deus! Meu Deus, velho. Eu tô falando... Não tá sendo uma boa aí nesses objetivos, velho. Não tá legal. Dá prioridade pro meu blue, velho. Bora, rapaziada. Eu vou dar prioridade em pegar meu bluesinho, meus buffs e focar aquela Laila, cara. A única coisa que esse bot virou meta size, o que acha, mano? Ela ficou bem melhor, tá, cara? Ficou bem melhor pra usar o ultimate dela agora. Vou reduzir bastante o custo de energia, tem mais chance pra sair agora. Vou puxar, mas vou puxar aqui. Esse edge... Mas cadê uma deveras mamada na Laila agora? Eu vou fazer uma desesperidane-se, velho. Eu tô olhando pra onde? Eu tô aqui. Vocês não podem focar nem na minha sombra. Deus! Isso aqui, galera, é maldosa, velho. Eu vou estar aqui e eu vou não acordar mais sem querer. Não, 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 não. Vou pegar meu blue. Vou pegar meu blue. Vou pegar meu blue. Esse Tigreal tá me deixando furo, hein, cara? Esse Tigreal vai conseguir me tiltar, bicho. Nossa, que maluco chato, cara. Pra ajudar não tem blue aqui. Tá olhando pra onde? Eu tô aqui. Nossa, tô aqui. Pô, cara, velho. Que susto. Arma de ângulo. É minha única saída aqui. Arma de ângulo, hein? Tem medo não, hein? Comércio não é? Tá olhando. Tá olhando? Tá olhando. Tá bom, tá bom. Dá uma segurada no meu blue, acho que eles não invadem não. Vou dar uma segurada até esse aqui que estiver acabando. Eu acho que eles não invadem. Vou te mostrar como dançar em pleno arco. Vai lá, Flash. Opa, ainda dá pra pegar essa dead. Moleque. Moleque. Ih, boa, boa, boa. Pegou, 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 pegou. É, nada. Ah, não acredito, cara. É, rapaziada. O Lailinha pegou meu blue, velho. Nossa, que merda. Nossa, nem uma Laila me respeita, né, cara. Tá olhando pra onde? Eu tô aqui. Meu irmão, carregaremos a glória da família. Ah, toma que merda, velho. Merda, o Maikão só queria um blue. Pegar o redzinho, então. Cara, fez imune, eu nem vi, deixa eu ver. Não fez nada, pô. Não use um vestido, se for para um combate, por favor. Ela ou tá antes, eu volto naquela luna. Não, 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 não. O Geral faz dourado e não pega as esmolas? É porque esse dourado tá muito merda, velho. Que? Nossa, tô rico. Vocês não podem pegar enquanto aqui. Ah, não. Alta, não nunca devem ser D. Puta merda, puta merda, não quero jogar com sugiro Kimi Mami, tá maluco, não sugiro nada, nossa senhora, infani, fomos longe demais, dá recorte aqui velho, droguinha aí velho, só tinha que acertar um smut, o desespero chega para todos, meu irmão Lee, carregaremos a glória ai cara, porque é tão difícil, porque é tão difícil acertar um smite, e ai God, beleza? Por que é tão difícil? E a Larinha tá ignorante também velho, fizeram com a minha fane, o que tem em minha fane, cara? Fala, fala logo que vai doer menos, pode estar travando rapaziada? Como assim tá travando? O que que tá travando? Tem um bebê? Não, se essa Lela fizer imune eu tô na merda, cara humm... humm... Fala hey, um fofa psychedeliter, quem tá perturbando a minha fane lembrança ou maneira qual qual quer lugar, tá o meu alcance. Só tem um böco da minha fane! Um barilhado geno são chamas de那麼 sol e berem para não dru*** berem para a minha porcação, beleza? Tira da mãe. Tá bom, tá bom. Foi base urgente agora, né, cara? Agora eu acho que eu posso... vir um pouquinho pra base. Aí, minions. Eu acho que vocês seguram, né? Puta merda. Puta merda. Bora, rapaziada. Agora vai, agora vai. Falou que você vai achar que morreu de gripe. Eu vou deixar ela ali no caminho. Fica ela aqui próxima do time. Que medinho. E aí, Luiz, beleza? Acabou meu blue, velho. Não quer a Muton vai fazer parceria agora com a Taika e o Titan, mano. Tá bom, né? Falou. Puxa as lane rapaziada, puxa as lane Tem smite, tropa Não ia falar nada não Caramba, mas ela tá travando Nossa Esse maluco guarda recursos só pra mim, mano Que maluco doente Ai cara Eu não quero perder meu imortal pro Red A sério, velho Ai, tá difícil, tá difícil, hein rapaziada Pensa numa partidinha que tá chata, cara Meu irmão, carrega a glória da farinha Mano Esse maluco só, tá maluco ainda Mano, esse maluco só guarda dois pra mim, não é possível, velho Não é possível, que tigrão infeliz, cara Tá bom, tá bom Vou ganhar proteção de estrela, acho que vou Tá bom, tentei, né? Me esforcei aqui no máximo que deu, mas Felizmente Felizmente A Thailinha lá cresceu, ainda conseguiu ficar forte Bangas e não tem direito Tébiling Tébiling What if I go stronger What if I get higher What if I start doing things I know I will regret I will make my own